Bom dia, irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar os nossos irmãos. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Nos dê sabedoria, Jesus. Pedindo ao Senhor, Jesus, que cura nossos irmãos. Cura todo mundo. Eu sei que voz já está levando Covid. Ele está diminuindo, graças ao Senhor. Mas leva a Jesus. Leva ele de vez pra lá. Mesmo assim, leve ele. Mas cura essas pessoas aqui. Que tem aqui. Não é só de Covid, é de outras coisas. De Covid nós temos o subtenente Andrade. Max, Luiz, Bezeia Fernandes. Subtenente em Majoçal. Max, Luiz aqui em Moçoró. Covid. Estão em recuperação. É lenta. É muito lenta. E sofrida. Mas o Senhor está levantando eles. Graças a Deus. O nosso Sebastião Alexandre Alenpatu. Depressão muito alta. O Cabo Hermínio aqui mostrou. Precisamos muito do Senhor Jesus. Maria Gabriela Souza. Recomendando uma cirurgia bem complicada na coluna. O nosso amigo Ivan Nildo. Lá no sítio Santa Rita, em Lagoa Nova. O nosso Cabo Cornélio também. Lá em Lagoa Nova também. O nosso Antônio Faustino. Seu tozinho. Lá em Viçosa. Dona Eulária aqui em Moçoró. E Maria do Rosário lá. Pinheiro, lá em Pó do Ferro. Suíça, Jesus. Sou irmão do Senhor. Sou irmão nosso. Precisamos da cura. E vocês que estão ouvindo. Eu peço a vocês. Vamos fazer uma corrente de oração. Pelo mundo inteiro. Vamos pedir a Jesus por todo mundo. Que ele cura essas pessoas que estão em UTI. Que estão em casa. Que estão em enfermarias. Que cura todo mundo. Para nós voltarmos a ter a nossa alegria. Nossa paz. Que está todo mundo assombrado. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. Le agradecemos muito. Eu peço a todos vocês. Vamos rezar. Vamos orar. Vamos clamar a Jesus. Vamos botar nossos joelhos no chão. Não rela, não. Na escola botar no calor de milho. Agora porque temos que estar em uma cerâmica. Bota seus joelhos no chão. Pede a Jesus. Diz assim. Jesus, cura todos nós. Jesus, me ensine a perdoar. Jesus, me ensine a amar. O meu irmão. Jesus, me faz uma pessoa humilde. Por que é que todo dia eu sempre recebo ligações. Que essa ladarinha é todo dia. É todo dia. É todo dia. Todo dia eu quero tomar café. Todo dia eu quero almoçar. Todo dia eu quero jantar. Todo dia eu quero ser perdoado. Todo dia eu quero ser amado. Todo dia eu quero ser bem tratado. Então, por que eu não retribuir? Por que eu não perdoar? Por que eu não amar? Por que eu não ser humilde? Eu só quero pra mim ver a noite. Vosso rei nada. Lembrando que o perdão... O perdão não é um sentimento, não. O perdão é uma decisão. Não é um sentimento. O perdão é uma decisão. E lembrando também. Lembrando que o perdão não está ligado ao esquecimento. Isso é interessante. O perdão não é um sentimento. O perdão é decisão. Vamos perdãoar a pessoa? Vamos. Lembrando que não está ligado... Não é nem uma decisão. Não é... Não está ligado ao esquecimento, não. Você continua na sua... Você não é doido? Tentar com Alzheimer. Então, você continua na sua cabeça com aquilo que aquela pessoa fez. Mas com uma coisa interessante. Você perdoa aquela pessoa. Perdoe de coração. Não perdoe da boca pra fora. Perdoe de coração. Porque você vai ver aquela pessoa. Você vai lembrar. Mas não vai ter aquela raiva. Não vai ter aquele rancor. Nem aquele ressentimento. Vamos perdoar. Vamos perdoar. Porque isso é Jesus que está pedindo. Nem eu estou inventando, não. Apenas eu estou lembrando a todos nós. A mim e a vocês. Você quer ir chegar perto de Jesus? Quando você for embora? Você quer chegar perto de Jesus? Não quer? Você não quer ir pra estrada larga. Daquele sujeito ruim. Você quer ir pra estreitinha? Que é pra chegar em Jesus. Que você vai ter a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna. Você tem que aqui. Fazer boas obras. Plantar boas sementes. Você vai ter colheita. Você tem aqui. Que amar o seu irmão. Não interessa quem a gente seja. Você tem que perdoar. Você tem que ser humilde. Quando você fizer tudo isso. Pede perdão a Jesus. Se humilha a Jesus. Quando você perdoar todas as pessoas. Que você tem aquele ranço dentro de você. Quando você amar seus irmãos. Você chegar perto do seu irmão. E levantar ele. Tá no chão? Pega na mão e levanta. Trata bem. Seja humilde. Porque você quer ser bem tratado. Então, seja humilde também. Com seus irmãos. Quando você fizer tudo isso. Bota seu joelho no chão. Se humilha a Jesus. E pede perdão. Aí ele perdoa. Mas não pense que você botar. Você passa horas e horas de joelho. Pedindo perdão a Jesus. E vem quando se lembra. Daquele tampo que fez honrar a você. Daquele caba que lhe enganou. Daquele que falou mal de você. Seus perdão a Jesus não vai perdoar nunca. Você com esse sentimento. Com essa cabeça dura. Que você não quer perdoar. Tem que perdoar. E agora eu quero agradecer. Eu quero que você agradeça também a Jesus. Diga várias vezes. Obrigado Jesus. Obrigado. Obrigado Jesus. Por esse dia lindo e maravilhoso. Olha como é bonito. O raiar do dia. Recebemos esse presente todo dia. E tem tanta gente. Que quer estar no nosso lugar. Lembre-se disso. Agradeça a Jesus. Deixe-me ser orgulhoso. Deixe-me ser egoísta. E diga. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou. Se inscreva sempre. Obrigado Jesus.